Fala galera bacana! Bom, no vídeo de hoje nós vamos aprender a como redesenhar aqui essa logo. Muitas das vezes o cliente ele nos envia uma logo com uma qualidade ruim e isso ao ser inserido em um projeto, seja ele de social media ou impresso, fica muito feio, né? Porque fica borrado e isso não deixa o projeto ficar legal. Sempre vai ter ali uma parte que está meia borrada. Então é importante você aprender a redesenhar, tá? Essa é uma das partes da vetorização que te ajuda muito. Muitas pessoas, inclusive fizemos uma live recentemente e um dos alunos me perguntou o seguinte, Ricardo, qual a importância da vetorização? Uma das importâncias da vetorização é isso, você poder trazer mais qualidade para o seu projeto. Além do mais, você pode acabar ganhando uma renda extra quando você sabe fazer esse estilo de projeto. Se o cliente me enviou essa logo, eu posso dizer a ele, olha, eu faço o trabalho de vetorização, ela vai sair com a qualidade melhor, inclusive eu vou enviar ela para você. Se porventura você precisar e está colocando em uma fachada ou uma placa, você pode estar utilizando esse projeto. E aí você consegue ali fazer esse serviço, né? Porque você já domina as técnicas de vetorização. Com isso, acaba entrando uma grana a mais no seu bolso aí, que seja 70, 30, 100 reais ou mais do que isso. Vai depender do estilo de cada logo. Neste caso, antes de iniciarmos o vídeo, peço para que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Desce o vídeo um pouquinho, você vai encontrar um botão vermelho. Clique nele, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário. Isso é muito importante para o canal, tá? É através do seu compartilhamento que os inscritos, eles crescem. Então vamos continuar aqui. Primeiro nós vamos jogar uma transparência uniforme. Logo, eu venho aqui na transparência uniforme e aplico uma transparência uniforme. Eu vou deixar bem claro mesmo, para facilitar mais aqui o meu processo. Clico com o botão direito e venho em bloquear. Assim, eu não consigo arrastar. Fica mais fácil também o meu desenho, né? Então logo, eu vou pegar aqui a elipse de três pontos. Vou vir aqui no meio, clico, pressiono Shift, trago até aqui embaixo e com Ctrl eu abro um pouco. Abrindo, eu vou agora com Shift levar para fora e aí eu faço uma cópia com o mouse. Com um clique esquerdo pressionado, eu dou um clique no botão direito e solto tudo. Pronto, aí está. Vou pegar agora essa elipse aqui e vou pressionar Shift, vou selecionar aqui a elipse maior e venho em Versos menos Frente. Se com você não deu certo porque ela está por baixo, você tem Frente menos Versos também, tá legal? Isso vai mudar nessas duas opções. Então, ótimo. Fizemos isso aqui. Vou agora fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a ferramenta elipse normal. Vou vir aqui no centro aqui da linha. Venho aqui onde tem um nó. E aí eu vou fazer uma elipse com o Ctrl e Shift pressionado. Vai ser uma elipse perfeita partindo do centro. Bom, agora eu dou um Ctrl C e um Ctrl V. Trago aqui para baixo e solto ela aqui. Então, é bom que ela esteja no meio, tá? Para isso, eu vou levar esse eixo central para essa linha de baixo. Seleciono as duas. Venho aqui agora. Dou um Ctrl G. E aí eu clico. O eixo já está na posição central. Eu clico, seguro, arrasto com o Ctrl. E quando ela chegar naquela posição, você vai dar um clique com o botão direito e soltar os dois botões juntos. Agora, aperta Ctrl R várias vezes até completar esse ciclo. Completou o ciclo? Ótimo. Você vai agora selecionar essas elipses, tá legal? Então, faz a seleção até que todas elas estejam selecionadas. Dá um Ctrl G para agrupar. E aí você pressiona Shift e seleciona essa forma de baixo. Vem aqui em versus menos frente e já está aparado. O que nós vamos fazer agora é fazer essa meia lua de dentro. Como nós vamos fazer ela? Bem simples. Vou pegar aqui no centro e com o Ctrl e Shift pressionado, eu vou aumentar. Aumentei, trago para cá. Agora eu posso diminuir, fazendo uma cópia Ctrl C e Ctrl V. Vou diminuir e trazer para cá. Pressiono Shift, seleciono a elipse de fundo e venho em versus menos frente. Fiz isso. Agora eu venho aqui com a ferramenta. Clico fora. Venho aqui no centro com a ferramenta retangular. E clico, pressiono Ctrl e Shift e vou abrir mais ou menos até aqui. Depois com o Shift eu abro nas laterais. Pressiono Shift, seleciono a base e venho em versus menos frente. Pronto. Outra parte já está formada. O que me resta agora é fazer essa outra parte aqui. Antes eu vou começar pela parte amarela. Então, logo eu pego, faço exatamente isso aqui e trago para cá. O que eu irei fazer agora é o seguinte. Eu posso aqui diminuir essa elipse. Então, esse retângulo, desculpa. Vou diminuir e trazer para cá. Pronto. Fiz isso. Vou ajustar aqui direitinho. Fiz isso. Eu vou agora pressionar Shift e selecionar a forma versus menos frente. Venho aqui, seleciono esse nó e esse nó. E agora eu puxo eles para dentro. E aí eles vão cair na mesma posição. Legal, né? Pronto. Depois disso aqui feito, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. E aí eu vou espelhar horizontalmente. Vou trazer para cá para ver se vai dar certo. Se não der certo, no caso aqui eu não consigo aproveitar basicamente quase nada aqui. Ou melhor, consigo aproveitar essa parte de cima. Então, eu posso deixar ela mais ou menos aqui. Esses dois aqui eu levo para dentro até eles ficarem mais retos aqui. Pronto. Agora que eu fiz isso, eu vou pegar e vou trazer uma guia aqui para cima. Ou para que eu não erre aqui essa guia, eu venho aqui em Alinhará e marco a caixa Diretrizes. Depois disso, basta pegar a ferramenta Retângulo. Venho daqui aqui nessa linha, né? Nesse contorno e puxo até essa parte. Pronto. Puxei até essa parte. Agora o que eu irei fazer? Pego a ferramenta Forma. Arredondo aqui com o Ctrl pressionado este canto. Depois deste canto. Pronto. Venho aqui dentro agora e faço um contorno com a ferramenta Contorno. Fiz o contorno. Dou um Ctrl K. Separei ambos, né? Ó, separei. Venho aqui agora e vou puxar para fora. Só que para não acontecer isso aqui, ó. Você vai converter em curvas clicando com o botão direito. E você pode vir aqui em... Deixa eu pegar... Ah, ele já está em curvas. Só você pegar aqui a ferramenta Forma. Seleciona os dois nós e traz para fora. Pressiona Shift. Seleciona o objeto de baixo versus menos frente. Fez isso. Agora você vai inclinar essa linha. Inclinou essa linha. Pega esses dois pontos e traz eles aqui para dentro. Trouxe para dentro. Pressiona Shift. Seleciona essa outra forma. E vem em Soldar. Soldou vai ficar exatamente dessa forma. Pega esse aqui, ó. Faz uma cópia trazendo para o lado. Vem aqui com o preenchimento inteligente. Preenche aqui. E agora você vai deletar essa forma. Deletou. Veio aqui, ó. Tira o contorno. Coloca aqui um preenchimento. E traz aqui... Para essa posição. Pronto. Olha só. Nós temos basicamente ali o símbolo feito. Nós vamos agora fazer esse nome aqui maior. Para fazer o nome maior, nós vamos observar as letras que repetem aqui, ó. Nós temos essa letra que se repete, né? Aqui está ela. Nós temos o N e temos a letra E. O I é bem fácil de fazer. Então, basicamente, do O sai o G e você consegue duplicar. Então, vamos lá. Aqui está bem fácil de fazer. Vamos fazer primeiro o O. Vou trazer uma guia para cá. Uma guia para cá. Pronto. Pego a ferramenta retângulo daqui até aqui. Vou arredondar os cantos. Pronto. Arredondando os cantos. Ctrl C, Ctrl V. Diminuo com o Shift pressionado. E trago para essa posição. Pronto. Pressiono o Shift, seleciono a base e venho em versus menos frente. Frente menos versus ali. Trago para cá, ó. Beleza. Uma cópia. Vou aproximar mais aqui. Ele vai encaixar certinho. Eu venho nessa posição e faço uma paragem. Vou dar um Ctrl C nessa forma. Pressiono o Shift e seleciono a base versus menos frente. Volto o Ctrl G. Trago para baixo. Que aí ele vai permanecer ali na mesma linha. Chego para cá. Para cá. Pressiono o Shift e soldar. Soldei. Agora nós vamos fazer o seguinte. Pego a letra G e já trago para essa posição. A letra N é bem fácil de fazer. Nós vamos extrair o N dessa largura aqui para ficar tudo certinho. Pronto. Trago isso para cá. Encosto lá em cima. Encosto aqui. Trago para cá. Agora eu faço uma cópia aqui, ó. Deixando essa ponta ali em cima. Nessa posição. Eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais largo. E aí eu vou inclinar, ó. Inclinei. Tudo certo. Vamos inclinar aqui também. Pronto. Tudo certo. Inclinado. Deixa dessa forma. Tem o N que se repete basicamente aqui. Então eu posso soldar ele aqui. Para eu não fazer isso agora, eu vou aproveitar essa base para fazer a letra E. Vem aqui. Soldei. Trouxe o N para cá. Aproveitando essa base, faço a letra I. Para fazer a letra E, bem simples. Escolho aqui a largura do primeiro. Dou um Ctrl C, Ctrl V. Pressiono o Shift e seleciono esse objeto. E aperto B para ele alinhar a base. Agora fica fácil. Uma vez que eu fiz isso, trago para o centro. Eu vou até diminuir aqui, ó. Eu poderia diminuir aqui um pouquinho também o de cima. E daí eu vou fazer tudo de novo. Vamos lá? Ó. Eu posso pegar o de baixo aqui, ó. Já que eu apaguei, vamos pegar aqui em cima. Pego aqui em cima. Faço isso. Para pegar os demais, eu trago esse para a base, encosto ele aqui e levo esse para o centro. Para saber se está no centro certinho, pressiono o Shift e seleciono essa parte mais alta que está na vertical e aperto a tecla E. Está certinho. Venho e soldo. Posso trazer para cá. Pronto. Tudo certo. Agora, se eu quiser aqui deixar eles basicamente com a mesma distância aqui, ó. Para ficar uma formatação legal. Eu posso dar um Ctrl Shift E. E aqui eu tenho as opções de alinhamento. Olha lá. Então todos... Ctrl Shift A, tá? Então todos certinhos. Eu faço ali. Aqui não tem como. É só dois mesmo. Então não tem o porquê. Para eu achar aqui a distância certa entre os dois. Por exemplo, a letra E e a letra N. E de cá ficar certinho a mesma formatação. Eu posso chegar a esse quadro aqui. Venho aqui, ó. E faço isso. Porém, não é bem assim que vai funcionar. Porque eu tenho que seguir a forma ali. Mas se eu quiser tudo certinho, é basicamente isso que eu vou fazer. Tá? Agora eu vou vir aqui, ó. Desagrupar. Para o vídeo não ficar longo. Você já viu como é que faz as letras. A daqui de baixo está bem embaçada. Então provavelmente seria legal você procurar, né? Mas eu acho que é a mesma fonte. Então eu vou pegar as cores aqui agora. Pego essa cor e essa cor. Venho aqui agora. Seleciono tudo. E coloco o azul. Tiro o contorno. Venho aqui. Deixa eu ver o que está fazendo com que a parte de dentro seja preenchida, né? Ó. É isso aqui. Então eu vou aparar versus menos frente. Pronto. Venho aqui e coloco essa forma. Essa de amarelo. Um laranjado na realidade. Pronto. Então basicamente está aí parte da logo. Essa parte de baixo aqui você pode procurar pela fonte. Nós temos um vídeo aqui no canal mostrando como você encontra a fonte na internet. Eu vou tentar deixar ele aqui no final do vídeo para vocês. Para que vocês possam acompanhar esse vídeo também. Tá legal? Então fica essa dica. Logo vetorizado. Agora a qualidade está bem melhor. As formas estão bem melhores. E pronto. É isso aí. Você ganha o dinheiro do cliente. Você consegue agora obter um trabalho com a qualidade melhor. Só porque você agora tem a logo com a resolução bem maior. E é isso aí. Mais uma vez. Reforçando. Peço para que você se inscreva aí no canal. Caso você não seja inscrito. Basta descer o vídeo um pouquinho. Vai ter um botãozinho vermelho. Clica nele. Ativa o sininho. Compartilha. Deixe o seu like. O seu comentário. Assim você já vai estar ajudando bastante aqui o canal. No mais. É isso. Nos vemos aí no próximo vídeo. Fui.